Por que me arrasta o seu pé? Por que me dou tanto assim? E por que não peça em troca? Nada de volta pra mim Por que que eu fico calado? Enquanto você me diz Palavras que me machucam Por coisas que eu nunca vi Por que é que eu falo na cama? Que você finge dormir Mas se você quer eu quero E não consigo fingir Você é mesmo essa ameixa De branco nos meus cabelos Você pra mim é uma conta Há mais um meu ser cadeiro Mas acontece que eu Não sei viver sem você As vezes me desabafo Me desespero por que Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços Na hora que você quer Você é mais que um problema É uma loucura qualquer É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus traços Na hora que você quer É uma loucura qualquer